Alô rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Um sábado quente no Rio de Janeiro de todas as formas possíveis. Quente no Vasco da Gama, pois hoje pela parte da manhã foi realizado o último dia de treino antes de enfrentar o Botafogo. Quente devido ao calor, calor esse tão grande que olha, tá difícil até de ficar em casa. Porém, é claro, a gente vai deixar você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre tudo o que aconteceu neste sábado no nosso Cruz Maltino. Vamos falar sobre a preparação para este clássico contra o Botafogo, vamos falar sobre Eduardo Vargas, pois nestas últimas horas o empresário do atleta se manifestou. Vamos falar também sobre polêmica dentro da Fergie e muitas outras informações. Porém, é claro, antes de começar, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, para quem ainda não me conhece. Muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, venha agora aqui embaixo, ó, onde tem essa palavrinha INSCREVER-SE, aperte nela e já faça parte da nossa família, caso ainda não nos conheça. Estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia, com a corda Vasco às sete, fala gigante na parte da tarde e boa noite gigante na parte da noite. Contamos muito aí com a sua presença, com o seu apoio, para fazer com que cada vez mais pessoas possam chegar aqui ao nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois é vascaíno um sábado quente, movimentado, agitado na nossa colina histórica. Hoje foi realizado o segundo e último treino de preparação do elenco esmaltino antes de enfrentar a equipe do Botafogo. Lembrando, né, Vasco vem de uma partida na quarta-feira cercada de polêmicas contra o Fluminense, no clássico, dentro do Maracanã, onde o senhor Bruno Correia atrapalhou o andamento do jogo. Bruno Correia, no caso, era o árbitro da partida. Ficou nítido, né, naquela quarta-feira que o Vasco tinha totais condições de sair com os três pontos de dentro do Maracanã, porém foi muito prejudicado pela arbitragem. Se não fosse a questão arbitragem, o Vasco sairia com a vitória de dentro do Maracanã nesta última quarta-feira. O Vasco foi muito superior ao seu rival. O Vasco conseguiu neutralizar completamente o setor ofensivo hoje do atual campeão da Copa Comebol Libertadores e deixou aí ao torcedor vascaíno um fio de esperança de que teremos um 2024 melhor sob o comando de Ramon Dias. Se chegar bons reforços pontuais para o setor ofensivo deste atual elenco do Vasco, o Vasco pode sim brigar, inclusive, por grandes coisas nesta temporada. É um sistema defensivo muito forte, um sistema defensivo muito compacto, um dos melhores, inclusive, na minha opinião, do futebol brasileiro, que com peças ofensivas de qualidade vai conseguir levar o Vasco a grandes lugares. Porém, faltam reforços. Se vai ser um assunto, a gente sempre vai tocar nos nossos vídeos. O Vasco da Gama precisa contratar para a temporada de 2024. O Vasco precisa de um ponta. O Vasco precisa de um atacante reserva para o Verrete. O Vasco precisa de um meia de criação para ser alternativa com a ausência de Dmitry Paier. O Vasco precisa ir com certa urgência no mercado. Porém, com as peças que tem, Ramon Dias se prepara para enfrentar a equipe do Botafogo amanhã. Inclusive, o técnico está muito animado. Ontem, na parte da tarde, Ramon colocou essa imagem aí, né, através de suas redes sociais, falando sobre esse atual momento com a camisa Cruz Maltina. Através das redes, em uma frase, ele disse assim, ó, orgulhoso dos meus jogadores e de pertencer a este grande clube. É claro, né, frase dita em espanhol, que é traduzida dessas palavras que a gente acabou de trazer a vocês. Então, Ramon está muito animado. Está muito feliz em conseguir fazer parte deste projeto do Vasco da Gama e tem tudo, de fato, para dar muito certo sobre o comando da equipe Cruz Maltina. Para essa partida de amanhã, Ramon conta com duas ausências importantes. O Vasco até chegou a entrar com um pedido de impugnação junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro para tentar alterar as decisões do árbitro Bruno Corrêa deste último quarta-feira. No caso, o Vasco pediu a anulação dos cartões tanto amarelos quanto vermelhos do elenco cruzmaltino. O Vasco, para essa partida, contará com as ausências de Medel e João Vítor e foi entendido internamente, no caso, no Vasco da Gama, que tanto vermelho para o Medel quanto amarelo para o João Vítor foram dois cartões completamente errados dados pelo árbitro. E, automaticamente, o Vasco pediu a anulação desses dois cartões. O TJD ontem mesmo já respondeu, negou o pedido de anulação do Vasco da Gama. Esses dois atletas, de fato, estarão fora da partida de amanhã contra o Botafogo. Nesse momento, Ramon tem que buscar alternativas. Até ontem, havia aí a possibilidade e havia a esperança, aliás, melhor dizendo, a expectativa de que a Ramon pudesse vir a entrar contra o Botafogo nessa partida de amanhã novamente com dois zagueiros, até porque conta com a ausência de dois dos seus titulares do sistema defensivo. Havia a expectativa de três possibilidades do Vasco compor o seu elenco titular para enfrentar o Botafogo amanhã. Uma alternativa. No caso, repetir o esquema tátil contra os zagueiros, porém, colocar Rojas aberto pela direita, fazendo a posição do João Vítor, Maicon como back central e aberto mais pelo lado esquerdo, o zagueiro Léo. Manter exatamente o mesmo time, tirar o João Vítor e o Medel e colocar no lugar desses dois atletas o Rojas e o Maicon. Dali pra frente, igual, Piton aberto pela esquerda, Paulo Henrique aberto pela direita, Zé Gabriel, Galdamese Paia no meio e David Iverret no ataque. Essa era uma das possibilidades. A segunda possibilidade seria improvisar o Zé Gabriel entre os três zagueiros, abrir, no caso, Rojas e Léo de um lado e do outro e colocar o Zé Gabriel exatamente como esse back central, como esse Ligue 1, porém, também com a função desse primeiro volante e automaticamente abrir espaço para que possa colocar mais jogador no sistema ofensivo. Esse atleta seria o Adson. Então, o Vasco faria, né, uma trinca defensiva com o Zé Gabriel, porém, um pouquinho à frente, não atrás dos dois zagueiros, no caso, Rojas e Léo, Piton, Paulo Henrique e um meio campo composto por Galdamese Paia e um ataque com o Adson, David Iverret. Essa era uma das possibilidades. Aliás, perdão, né, no lugar do Adson, o Matheus Carvalho compondo o sistema de meio campo continuando com essa dupla ofensiva com o David Iverret. A terceira opção seria continuar, aliás, mudar completamente e partir para um 4-3-3. Então, se atirar a opção dos três zagueiros e implementar uma posição com o 4-3-3. E aí seria o Paulo Henrique aberto pela direita, com um lateral, Piton pela esquerda, Rojas e Léo formando a zaga, o Maicon não entraria, Zé Gabriel, Galdamese Paia formando, uma trinca de meio campo e um ataque composto por Adson, David Iverret. Voltando aí para um 4-3-3, um sistema muito utilizado, né, por Ramon na última temporada. Porém, a expectativa é que não volte para o 4-3-3, mas venha a ser contra o Botafogo o sistema que o Vasco da Gama mais utilizou durante esta temporada. Manter-se com três zagueiros. E a expectativa é que seja exatamente a primeira formação que a gente passou a vocês. Sem invenção de Zé Gabriel, né, fazendo papel de back central. Colocando o Maicon com o back central, Rojas e Léo abertos pelos lados, Piton e Paulo Henrique abertos pelas alas, um meio campo composto por Zé Gabriel, Galdamese Paia e no ataque David Iverret. Deve ser exatamente essa a escalação que o Vasco da Gama irá enfrentar o Botafogo amanhã no estádio Newton Santos. Antes que você se pergunte, se questione, no caso, o Juan Esforça, o volante argentino, um dos grandes taques aí desse pré-olímpico, que desembarcou no Rio de Janeiro anteontem, não estará presente nesta partida. O atleta ainda não está regularizado, deve conseguir fazer a sua estreia na próxima quarta-feira contra a equipe do Marcelo Dias pela Copa do Brasil. Tranquilo, rapaziada? Então, informações importantes aí para trazer a vocês sobre Vasco da Gama e Botafogo. E ainda falando, né, sobre esse clássico que estará acontecendo amanhã no estádio Newton Santos, temos aqui informações importantes sobre a questão da arbitragem. Está confirmada a arbitragem de campo. Wagner do Nascimento Magalhães vai apitar Vasco da Gama e Botafogo nesta partida de amanhã. Além de Wagner do Nascimento Magalhães, Rodrigo Nunes de Sá será o VAR. Essa decisão, no caso da arbitragem, foi feita em consenso entre Ferg e Botafogo. A diretoria do Vasco da Gama não compareceu à reunião para definir qual seria a arbitragem desta partida. Automaticamente, uma polêmica grande vai ser gerada, principalmente se o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães e errar contra o Vasco da Gama nesse clássico de amanhã. E o que aumenta ainda mais essa polêmica é quando a gente dá uma olhada em quem hoje é o membro que lidera a comissão de arbitragem da Ferg. Estamos falando aqui de Jorge Rabelo. Jorge Rabelo, torcedor vascaíno, antigamente era um dos membros da comissão de arbitragem da Ferg. E era um dos grandes responsáveis por comandar a arbitragem do futebol carioca. Porém, lá no ano de 2019, esse Jorge Rabelo, que a gente acabou de citar a vocês, e profissional que trabalhava na Ferg como um dos membros da comissão de arbitragem, ele foi suspeito de liderar um esquema dentro da comissão de arbitragem. Automaticamente, após essa suspeita, o presidente da Ferg, na época, exonerou o Jorge Rabelo do cargo da comissão de arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro em meio a uma investigação que ocorria no escândalo que vinha acontecendo na arbitragem do futebol carioca. Inclusive, no GE, a notícia que vem lá de 20 de dezembro de 2019 diz assim, o presidente da Ferg exonera Jorge Rabelo em meio à investigação policial e escândalo na arbitragem. A decisão é publicada um dia após o dirigente pedir licença do cargo, mas continuará incluído no projeto VAR. Rabelo é suspeito de liderar esquema dentro da antiga comissão de arbitragem. E sabe qual é a grande situação? Esse mesmo Jorge Rabelo, nesse momento, voltou exatamente para o mesmo cargo depois de 5 anos. Então, mesmo Jorge Rabelo, que há 5 anos atrás estava saindo do cargo de membro da comissão de arbitragem da Ferg por estar envolvido em um possível esquema dentro da comissão, de liderar, inclusive, esse esquema dentro da comissão, hoje está de volta e trabalha novamente dentro da comissão de arbitragem da Ferg. Esse é o nosso futebol carioca. Então, só para trazer a vocês e elucidar o porquê há tanto problema dentro da Ferg, que é realmente uma grande bagunça. A gente não sabe quem é o Jorge Rabelo, não sabemos da vida dele, mas temos que trazer fatos. Isso é um fato. Hoje, um membro da comissão de arbitragem foi responsável há 5 anos atrás de liberar, ser suspeito de liberar, liderar, perdão, um esquema dentro da própria comissão. É loucura atrás de loucura, e é exatamente por esse motivo que a gente entende por que o Vasco da Gama é tão perseguido. E só para fechar o vídeo, falar sobre Eduardo Vargas, que foi um assunto muito comentado nestas últimas horas, que, inclusive, o próprio tem como empresário, hoje, um profissional muito influente dentro do Cruz Maltino, que é o André Cury. O André Cury, por exemplo, é empresário de Praxedes, de David, é o empresário do Breno Lopes, que tinha negociações com o Vasco. O André Cury tinha um desejo muito grande, colocaram o Breno Lopes do Palmeiras aqui no Vasco da Gama. O André Cury foi um empresário que ajudou o Vasco da Gama a trazer Ramon Dias, então é um empresário muito responsável e que ajuda muito o Vasco da Gama em negociações importantes. E qual é a situação do André Cury? Foi procurado nesta manhã de hoje para entender a situação de Vargas, que é um atleta que hoje não está nos planos do Atlético Mineiro e pode estar, sim, se transferindo para o Cruz Maltino. Informações do André Cury, através de uma resposta ao portal vasca.net, é que, até o momento, não houve ligação nenhuma por parte do Vasco da Gama ao André Cury sobre Eduardo Vargas. Isso foi confirmado. O Vasco segue aí no mercado à procura, né, de um atacante para compor o seu sistema ofensivo e o Vargas é um nome dando sopa aí no mercado do futebol brasileiro. Na minha opinião, seria, sim, uma boa contratação. É ficar de olho, é ficar ligado, pois a qualquer momento isso pode voltar à tona. Bom nome para você, torcedor. Deixa claro aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo apenas deste sábado. Retornaremos já já com o nosso Boa Noite Gigante e com certeza teremos um vídeo aqui no canal e contaremos muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações Vasca e Inaz. Beleza, 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 beleza.